Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, tudo bem com vocês? Hoje temos uma coisa diferente na Taverna de Sovika Eu estou aqui com quem? A minha namorada, que faz curso de enfermagem no colégio Santa Helena Santa Helena de enfermagem, pois é cara, uma obra social, vamos ver como que é essa parada Antes de ver esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Partilhe com os amigos, a obra social do colégio Santa Helena, a enfermagem, começa agora Você não é capró, venha beber no Taverna de Sovika Aqui a socação, ah, 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 o que? A loucura Aqui a loucura acontece Essa é a Casa Santana de São Joaquim, um lugar para idosos Quem pode vir aqui doar essas coisas? Ó, que nem hoje aqui, no domingo, dia Hoje é dia 7 Dia 7, certo? E julho, ah, hoje, pelo menos hoje, né? Eles estão precisando de molho de tomate, né? No dia 7, pode ser que eles precisem de mais coisas para os outros dias Qual é o endereço daqui, amor? É a Avenida Cocá, número 85, Vila Curuçai, está em Paulista Então, vim pra cá, gente Tá? Esses idosos precisam muito de você Aqui, eles estão preparando aqui o café dos idosos As meninas ali, minha namorada ali no fundo Claro Tá todo mundo aqui, ó, dá um tchauzinho para a câmera, galera Chegou a hora mais bacana deles Eles estão aqui tomando café Olha lá, cafezinho Bolo Pão caseiro Frutas É isso aí E o pessoal do Santa Helena Fazendo a sua parte, ó Isso é uma bênção Ajudar as pessoas Isso é o princípio meio E nessa hora, que é a melhor hora da vida Que é a terceira idade Isso ajuda Isso engrandece Esse daqui, ó Esse daqui, ó É bom Ó Ó Tá todo mundo que sai aqui, né? É, é, é Sim Deu pra vocês assim? Legal, dá um abraço? Aquele Cadê? Faz ponto Eu estou Ficou 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 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 25 22 O dela faltou só Aquem Pico! Ela ganhou! Salve rapaziada, sou Vika, doutor Verde, sou Vika, estou eu com a professora Aline, minha namorada Sibeli, do Colégio Enfermagem Santa Helena. Eu estou aqui com a professora e ela está com uma iniciativa agora de ajudar o Lar dos Idosos, aqui no caso, da Casa Santana e Joaquim, Lar dos Idosos, fica na Avenida Cocá, 83 Vila Cunçá, Velha São Miguel, certo? Então, eu falei também com a Marisa, mas eu gostaria de primeiramente falar para você, professora, como que foi, onde que surgiu essa ideia, você já fez essa iniciativa outras vezes ou é a primeira vez? Eu tive outras iniciativas, mas passaram por uma primeira vez, nós nos juntamos, né, por exemplo, contando a vontade de todos os alunos da turma 46, que nós vimos a necessidade de estarmos aqui, trazendo um pouco, primeiramente, de amor, carinho e está aprimorando um pouco dessas necessidades que as pessoas aqui têm, né? É justamente que a Marisa, que é a missionária, né, da comunidade de Deus Proverá, ela falou para mim, que essas pessoas, os idosos, eles necessitam principalmente de você aqui, de você fazendo esse trabalho, as pessoas vindo até a associação para distribuir abraços, carinho, a gente acabou de fazer um bingo, e foi a coisa mais linda, foi a coisa mais gostosa de se fazer. Café da tarde, café da tarde, amor, carinho, amor, carinho, saudade. Exatamente, exatamente. Então, o que que a associação precisa neste momento? Cesta básica, e também coisas básicas, também como fraldas geriátricas, produtos de limpeza, né? E se você quiser contribuir, você pode fazer isso pelo site. Qual é o site? O site é largasvidosos, arroba, deusproverá, bom, tudo junto e sempre. Eu estou muito feliz de ter participado dessa iniciativa, olha aqui, olha aqui, olha só. Para nos ajudar, né? Para nos ajudar. Fala um oi para nós, hein? Manda um oi. Tudo bem? É isso aí, tá? Entenderam o recado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente da iniciativa. Compartilhe o vídeo. Esse é esse negócio de curtir o canal, mas curtir o canal também da mesma forma. O principal daqui é ajudar a casa Santana, é, Santana Helena e São Joaquim, certo? Colégio Santana Helena, beleza? Celular Capro, venha ajudar a comunidade, beleza? Grande abraço.